Então, Excelência, como já existe uma casa já modificada no qual ele concordou, os demais não podem ser prejudicados por uma obra, Excelência. Uma obra que é necessária, uma obra útil, de segurança, não é uma obra de prefeitura voluptuária, não existe modificação de fachada, existe sim a fachada a qual ele fez um acordo, ao qual ele ganhou 50 mil reais. O que está se batendo aqui é a segurança, a segurança, guarda-corpo de aço inox, melhoria e valorização do imóvel. Aqui, a sentença de base disse isso, não está se discutindo a modificação, não está se discutindo a alteração da fachada, está se discutindo a segurança dos moradores das unidades autônomas. A fachada em si, ela não está alterada, ela permanece incólume. Então, Excelência, para registrar de 26 unidades, apenas um discorda da colocação de proteção de segurança na parte superior, para a proteção evitar queda, tudo, e também a alteração das janelas, que hoje são pesadas. E a obra visa somente isso, Excelência, visa somente isso. E quanto à anulação de que houve alteração do regimento interno, está bem claro no Código Civil. Primeiro, a convocação, dois terços. Em segunda, a convocação, 50 mais um. E volto afirmando, obras necessárias, apenas 50 mais um, na unanimidade. Então, Excelência, por essas razões, que eu peço que a sentença de base, pela segurança, pela segurança do condomínio, se mantenha incólume do jeito que está. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Eu vou falar para o desembargador José Jorge. Sr. Presidente, diante da manifestação do advogado, dos apelados, com a condomínio Jardim de Versalhes, eu vou adiar esse julgamento para apreciar com mais calma esse processo. Vou adiar para a próxima sessão. Muito obrigado ao doutor Anderson, não é? Para a pergunta, não é? Você quer que o dia 20 ou você quer que a gente... Para quinta-feira, normal. Esse lençol não vai mais abrir a questão da sessão, então. Na próxima sessão. Tudo bem. Você está assinado pelo desembargador relator. Muito obrigado, então, doutor Anderson. Pronto, obrigado. Muito bem. Estão dando aqui preferência aos pedidos dos senhores advogados que se inscreveram para a sustentação oral. Próximo processo da pauta é o oitavo, que é a grava de instrumento de número 080-8192-98-2021. Neste caso, é um agravo de instrumento. Está escrito para manifestar-se o advogado da parte agravante, José Bezerra Martins. Vou fazer um rápido relatório aqui para... Como só está inscrito nesse processo? Para manifestar-se o advogado da parte agravante? Então, doutor desembargador José Jorge, eu estou aqui dando provimento a esse agravo. Por isso, eu até vou perguntar ao advogado se eu fizer um resumo da situação, ele renuncia ao direito de sustentar. Bom dia a todos. Bom dia, desembargador José Luiz... Desembargador Luiz Gonzaga, desembargador José Jorge, desembargador Douglas, eminente representante do Ministério Público, servidores e advogados aqui presentes. Desembargador, eu acho que, até por uma questão colaborativa com os trabalhos, eu acho que, diante da sua primeira manifestação, provavelmente eu abrirei mão. Então, é o seguinte, veja bem, desembargador José Jorge, desembargador Douglas Amorim, este caso é proveniente da comarca de Brejo. Aqui, a empresa Cargill Agrícola SA entrou com uma ação de execução contra o José Carlos Bax. É, Bax. Muito bem. E o José Carlos, através do advogado aqui presente, ingressou com uma exceção de pré-executividade, sob o fundamento de... E essa exceção de pré-executividade foi rejeitada de plano pelo juiz. Entendeu o juiz que o título era líquido certo e exigível, por isso não comportava uma exceção de pré-executividade. O que ocorre neste caso é que a Cargill executou o valor de R$ 2 milhões. Aqui o seguinte, agravante sustenta que a execução contra si refere-se ao valor de R$ 2 milhões de infração em virtude de cláusulas penais constante de três contratos de compra e venda no valor de R$ 655 mil. Defende o cabimento da exceção de pré-executividade, aqui o advogado defende o cabimento dessa exceção de pré-executividade, tendo em vista a nulidade da execução por iliquidez dos títulos executivos. Pois o crédito executado decorre de cláusulas penais e não informa o valor líquido, mas, ao contrário, determina que o valor seja apurado mediante um processo de investigação, o que exige a comprovação com outras operações de compra e venda feitas na data do vencimento. Então, essa é a alegação aqui do excipiente. E, verificando o caso, eu trago aqui uma vasta jurisprudência de que a exceção de pré-executividade é cabível quando está se discutindo a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título. Por isso, nesse caso aqui, como a exceção é cabível para discutir o assunto, eu estou, ao final, conhecendo e dando provimento a esse agravo de instrumento para confirmar uma liminar que eu até já concedi no sentido de extinguir essa execução tendo em vista a iliquidez do título, condenando a gravada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10 mil. Por entender que, como a execução é no valor de R$ 655 mil, o valor de R$ 10 mil a título de honorários está condizente com a situação. É assim que eu estou votando, pelo provimento desse recurso de agravo de instrumento. Excelência. Só é porque eu esqueci de dar meu nome e o meu número dove, Jorge Bezerra Verton Martins, ou AB 8238. Eu dispenso a sustentação oral. Eu iria até trazer um julgamento do mês passado, que é de grande similitude com esse caso, mas eu acho que estou satisfeito com sua disposição. Muito obrigado a todos e podemos continuar. Senhor presidente, a minha preocupação é só com relação a esses honorários. Você está fixando essa causa não tem um valor certo? Você não está fixando com base no valor da causa, que aí não houve condenação também lá na base. Não houve. Esses R$ 10 mil a título... É só essa situação em que eu... O senhor acha que não deveria haver? Não, eu acho que sim, mas... Mas o próprio advogado não está combatendo esse valor? É, ele está aceitando, não é? Na verdade, desculpa mais uma vez, na verdade, a questão de honorários é porque eu me sinto um tanto até constrangido de debater honorários nesse momento, mas eu entendo, se me derem licença, eu entendo que deve ser fixado percentual em cima do valor do proveito econômico, porque a gente está julgando essa exceção de pré-executividade. Então, se estamos entrando no mérito dela, o proveito econômico dela tem observância. Essa é a preocupação que eu estou tendo, presidente. É porque é o seguinte, aqui, como esse arbitramento de honorários, eu fixei com base na equidade, nos termos do artigo 85, paragrafo oitavo do Código de Processo Civil, porque entendi que a discussão não entrou no mérito, propriamente dito, que é uma exceção, no caso, não é um embargo à execução, é uma exceção de pré-executividade. Por isso é que entendo que seria muito elevado fixar um valor entre 10% a 20% do valor da execução, por não se tratar de um desembargo, é só uma exceção. Fixei em 10 mil por achar mais justo para a situação. É assim que estou. O desembargador Douglas Amorim, sobre esse assunto, desembargador Douglas, o que o senhor diz? Por favor. Eu acompanho o relator. O desembargador José Jorge, o senhor... Presidente, eu vou me manter na divergência pelo ser fixado mediante valor do proveito econômico da causa. O que eu não tenho aqui na memória, mas me parece que o STJ já se debruçou sobre essa matéria e parece que até com recurso repetitivo. Como eu não tenho aqui, eu vou pedir visto, eu acho melhor para a gente decidir. No que se refere aos honorários. É, isso. Só no que se refere aos honorários. No restante, estou apoiando o excelente. Por não. Então, foi pedido visto ao desembargador José Jorge, apenas para apreciar melhor a situação de condenação em honorários. No mais, está de acordo com o voto do relator. Estamos bem. Desembargadores, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e gostaria também de fazer uma questão pessoal. Agradecer o carinho e a gentileza de vocês. Na sessão plenária da semana passada, foi muito satisfatório o desafio de concorrer ao TRE. E agradeço muito a vocês. É sempre uma honra e sempre um aprendizado estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos. Boa continuidade dos trabalhos. Muito obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado e sucesso aí na sua carreira. Muito obrigado. Exatamente. Boa sorte. Boa sorte. Próximo processo de pedido e preferência até da minha relatoria é o processo número 4 da pauta. Apelação de número 083-2684-93-2017. Aqui o apelante é o Estado do Maranhão e o apelado é Lasto, Engenharia e Incorporação Limitada. O advogado da Lasto está inscrito para se manifestar. Eu vou fazer um rápido relatório. Trata-se de uma apelação interposta por Pedro Melo de Albuquerque conformado com a sentença profeta pelo juiz da vara de Tumtum. Desvaldo, presidente, pela ordem, eu acredito que Pedro Melo não é esse processo que o vosso salento chamou de julgamento. Está certo, realmente eu peguei a colher. Desculpa a interrupção, senhor presidente. Está certo. Está certo, é o quarto. Está além daqui era o quinto. O advogado do doutor Eduardo Souza Leão, não é isso? Vai sustentar, não é? É. Eu vou fazer um rápido relatório. Trata-se de uma apelação interposta pelo Estado do Maranhão e conformado com a sentença profeta de prejuízo da terceira vara da fazenda pública da capital e nos autos... Esse... Não é decisão do desembargador José Jorge, não, não é? Está certo, não. E nos autos dos embargos a execução ao posto do desembargamento da empresa Lasto julgou improcedente os pedidos determinando o prosseguimento da execução. Muito bem. encolhe-se dos autos que a empresa apelada a juizou em face do Estado a ação de execução de título com vistas a obter o pagamento dos reajustes referente a notas fiscais. Uma, duas, três, quatro notas fiscais oriando a de contrato administrativo celebrado entre as partes junto à Secretaria de Estado e desenvolvimento urbano para a construção do conjunto habitacional número 10 do projeto Rio Anil. Após análise dos argumentos expedidos pelo Estado em sede de embargos à execução, o juiz de base julgou improcedente os pedidos determinando o prosseguimento da execução. Conformado com essa decisão, o Estado interpôs recursos defendendo em preliminar a extinção do processo sem resolução de mérito ante a ausência de demonstrativo do débito nos modos previstos no artigo 798 do Código de Processo Civil. Ainda em sede de preliminar, defende a nulidade da execução ante a ausência de exigibilidade do título, vez que não aprova no exato da efetiva prestação dos serviços contratados. seguem defendendo a ocorrência de prescrição, já que a emissão das notas se deu em dezembro de 2011 e a ação só foi ajuizada em 2017, transcorrendo mais de cinco anos da data da emissão. No mérito, defende a incidência do contrato não cumprido, já que não se pode exigir o cumprimento de obrigação sem anteriormente adimplir a que se encontra a seu cargo. Isto porque as informações prestadas pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano informou que a obra possui muitos problemas. Defende a inexistência de direito ao reajuste contratual ante a incidência de recurso de preclusão lógica, já que, quando dá formalização do termo aditivo, não fez constar necessidade de reajuste. discorre acerca da nulidade das prorrogações realizadas, já que a avença foi objeto de seis aditivos. Alega a presença, alega que a empresa apelada violou o princípio do dutitude militar, por consequência, boa-fé objetiva, porquanto agravou seu suposto prejuízo na medida em que esperou cinco anos para realizar a ação de execução. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença de base seja reformada para julgar totalmente procedente os pleitos formulados na ação de execução. Estado a manifestar, a Procuradoria-Geral do Estado opinou pelo não conhecimento do recurso ante o não preenchimento do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja a regularidade formal nos termos do artigo 1010 do Código, já que apenas repetiu os termos apresentados em sede de embargos. Isso parece ser mantido, doutor Eduardo? Desculpe a salência. Doutor Eduardo Daniel. Desculpe. É porque tem dois Eduardo, o Eduardo Daniel e o Eduardo Leão. Para ser mantido pelo Ministério Público através do procurador doutor Eduardo Daniel. doutor Eduardo Leão, advogado da parte agravada, apelada no caso, está com a palavra pelo prazo regimental. Esse é o presidente. Eu estou verificando a excelência, está desprovendo o recurso. Eu até estou desprovendo esse recurso. se o doutor Eduardo Leão, eu queria que ele se apresentasse e se não se concordar com o voto que está negando o provimento a esse recurso do Estado, podia até se abster de se manifestar. Bom dia, excelências, bom dia, desembargador, relator, bom dia, demais desembargadores, doutor Douglas, doutor José Jorge, doutor Eduardo Daniel, doutora Francisca Galiza. Pois não, excelência, essa apelação de fato é completamente desarrasoada, só foi repetir os argumentos postos nos embargos à execução inicialmente, cujos argumentos foram todos rejeitados pelo juízo de piso. Então, de fato, se vossa excelência já está adiantando que a apelação está sendo negada provimento à apelação, eu não vejo problema em não sustentar, não sustentar oralmente, já que a decisão está em harmonia com o que foi decidido no primeiro grau e mantém a decisão que negou provimento aos embargos e à execução fiscal. Pois é, então, também, obrigado doutor, eu verifiquei que a prescrição aqui não foi realmente não estar verificada porque a parte fez a cobrança administrativa e depois, já que não houve nem resposta, é que entrou com a execução. A execução essa que discute apenas reajuste contratual, nem discute se a obra foi mal feita ou se não foi, isso aí não é a discussão, a discussão aqui é só um reajuste de contrato, então, nesses termos e na forma do parecer ministerial, eu estou negando provimento a esse recurso do Estado. eu já li o seu voto, também vou acompanhar e o Estado nem compareceu aqui para sustentar o seu recurso. Verdade. E o desembargador Douglas, por favor. Eu acompanho o relator. O voto a São Nani foi negado pelo recurso do Estado. Muito obrigado, doutor Eduardo Leão. Muito obrigado, boa tarde a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. O próximo processo da pauta da relatoria é do desembargador José Jorge, que no caso aqui é o quinto. É o quinto, não, no caso é o nono da pauta. O nono processo da pauta é a apelação de número 080-04-37-88-2017. O apelante aqui é a Vale. É? É o nono? É o nono. apelante é a Vale. E apelado é a Maria do Amparo de Souza. Está inscrito para manifestar o advogado do apelante, que é o doutor Cal de Lima, advogado da Vale. E o parecer é só pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito. O que acontece? Faço a palavra para o desembarcador José Jorge, Figueiredo dos Anjos. Seu presidente, aqui também eu acho que não vai haver necessidade da sustentação oral, porque o meu voto está no sentido de dar aprovimento ao recurso da Vale. então, doutor Cal está aí, se ele quiser algum conhecimento no final, pode se manifestar nisso. eu estou dizendo aqui no meu voto, na emenda, ação de indenização por danos materiais e morais, atropelamento em via férrea com morte, preliminares, não congruência, julgamento extrapetita rejeitadas, mérito, responsabilidade civil, tema 518 do STJ, culpa exclusiva da vítima, ausência do dever de indenizar, sentença reformada, as preliminares de ausência de congruência da sentença de primeiro grau de julgamento extrapetita, confunde-se com o mérito pelo que merece rejeição. A despeida de situações fárricas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilidade da concessionária é uma constante, passiva de ser lidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. Em caso, restou demonstrado que o acidente ocorreu em Lugaermo, sem passagem habitual de pedestre e com viaduto sob a linha férrea a menos de 500 metros e, por outro lado, não havia justificativa nem imprezibilidade de que o decúdio estivesse parado por sobre os trilhos e desatendesse os sinais sonoros emitidos pelo maquinista. que não conseguiu frear a composição a tempo de evitar o choque, situação que clarizou a culpa exclusiva da vítima. De modo, seu presidente, que eu estou aqui dando provimento a esse recurso que estou convencido convencido que a Vale é que não tem nenhuma sensibilidade sobre esse fato. É como eu estou votando. Está bem, eu também já tinha lido esse voto e estou de acordo com isso. Realmente, a pessoa não atendeu até as buzinas do trem e tudo mais e ficou lá. O trem teve que atropelar, não tinha como evitar o acidente. Por isso, eu também estou acompanhando a vossa excelência. O desembargador Douglas. Também estou acompanhando. Então, para votação, o nome foi dado provavelmente o recurso no termo do voto do relator. Bom dia, excelência. Queria apenas registrar aqui os votos de bom trabalho à vossa excelência. Excelente manhã a todos. Muito obrigado, até mais. O próximo processo de pedido de preferência é o quinto da nossa pauta, que é pela ação de número 016-84-31-2016. Aqui o apelante é Pedro Mello de Albuquerque Neto e o apelado é Luiz Pereira e Francisco Alves. Aqui está escrito para manifestar seu advogado do apelante, que é o doutor Paulo Vitor. Nesse caso aqui, eu vou fazer um sucinto relatório também, é que o doutor, é o que o, é uma apelação de Pedro Mello de Albuquerque Neto e conformado com essa sentença do juiz de Tuntum e nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Luiz e Francisco, alegaram, onde alegam que uma aeronave pulverizou veneno na fazenda do autor pulverizando sua planta, onde alegaram que uma aeronave pulverizando veneno na fazenda do autor atingiu a plantação de tomate, ocasionando a perda total da lavoura de tomate. em suas razões, há dois autores que, no dia 26 de abril de 2015, essa aeronave pulverizando herbicida na fazenda acabou também por pulverizar a plantação da parte, no caso, a altura dessa ação. Alega que, em decorrência dessa pulverização, os autores da ação perderam duas linhas caixas de tomate que, no tempo, estavam com aproximadamente 25 dias de plantada, deixando de colher aproximadamente duas mil caixas de tomate, tendo como referência o valor venal de R$ 100 por caixa, impactando, na época, segundo eles, um prejuízo de R$ 200 mil e que ainda contraíram um prejuízo de ordem material fixada em R$ 9.500 decorrente de mão de obra, insumos e material de consumo. Então, diante dessa situação, o juiz lá de Tutum julgou procedente essa ação, condenando o aqui recorrente a pagar a parte recorrida, a quantia de R$ 12 mil a título de danos morais, a crescita de juros e correção monetária e determinar que o requerido indenize também por lucros cessantes aquela plantação de tomate que foi perdida, determinando que a liquidação dessa indenização era como objeto estimativa de lucro cessante correspondente ao valor da venda daqueles produtos que deixaram de colher naquele ano de 2015. A sentença foi mais ou menos disso, condenou em R$ 12 mil por dano moral e que seja apurada em liquidação de sentença o valor do lucro cessante ainda a ser então averiguado, esse valor a ser apurado. Então, sobre isso é que a parte aqui está recorrendo. Eu concedo então a palavra ao advogado da parte recorrente do doutor Paulo Vitor para no prazo regimental manifestar-se, fazer a sua sustentação. Bom dia, senhor desembargador presidente, desembargador Luiz Gonzaga de Almeida Filho, bom dia, desembargador José Jorge, bom dia, desembargador Doros Amorim, ilustre membro do parquê, doutor Eduardo Daniel, demais colegas aqui presentes nessa sessão, os quais tenho a honra de saudar, servidores da casa. Primeiro, gostaria de registrar satisfação em debutar aqui perante o Tribunal de Justiça do Maranhão, minha primeira sustentação oral perante este colegiado, o qual me sinto muito honrado. Senhores desembargadores, conforme relatado pelo do desembargador relator, trata-se de uma ação de reparação por danos morais imateriais em virtude da suposta perda de uma lavoura. Relata os autores recorridos que, em 2015, um avião que seria utilizado para a pulverização da lavoura do réu hora recorrente, ele acabou por pulverizar também a lavoura de tomate dos autores hora recorridos. e referida a pulverização errónea, acabou por destruir em completo a sua lavoura, trazendo esse prejuízo já relatado pelo desembargador relator. Porém, dos desembargadores, há algumas observações que eu gostaria de fazer entre a sinopse fática relatada pelos autores e aquilo que foi extraído quando da instrução dos autos. certo? Em primeiro momento, eu queria falar um pouco da atividade de pulverização amplamente utilizada no estado não só do Maranhão, mas como nos demais estados da federação. É uma atividade regulamentada que necessita de alguns cuidados especiais, cuidados esses regulamentados por agência reguladora, pelo Ministério da Agricultura e que não é tão somente sobrevoar um ar e apertar um botão despejando herbicidas sobre aquela região. Primeiro, queria ressaltar que a aeronave só libera os herbicidas a 10 metros de altura em voo rasante, uma vez que os herbicidas são voláteis, ou seja, ele, quando sai da pista de pouso até o local de despejo, ele voa a uma altura aproximada de 150 metros, para que em havendo qualquer erro de sistema e liberação em lugar que não deveria ter ocorrido, esse material fosse dissipado no ar uma vez que é volátil, descendo a 10 metros de altura quando dá pulverização. Então, a liberação é feita através de GPS, certo? Um ponto de bastante enfoque e necessidade de observação, senhores embarcadores, obtido através do depoimento pessoal do autor. Os autores, eles alegam em sua inicial e também nas contrarrazões de apelação que tiveram sua lavoura integralmente destruídas, tiveram duas linhas, ou seja, meio hectare de plantio de tomate totalmente destruídos. Só que eu vou pedir vênia para ler aqui parte da transcrição do depoimento deles, quando o senhor Luiz Pereira afirma que utilizava venenos em sua lavoura para combater a pragas, não sabendo especificar a quantidade utilizada. Ele tão somente pegava o veneno, adicionava água e pulverizava em sua lavoura, certo? Não tendo qualquer referência de medida, não tendo qualquer regramento na utilização desse insumo, desse herbicida, certo? Eu continuo aqui também com o depoimento pessoal dos autores, quando o senhor Luiz, autor Rora Pelado, aduziu que teve pé até que morreu e posteriormente fala que até morreram alguns pés, não podendo oferir quantos pés morreram, ou seja, não morreu a plantação dos autores em sua integralidade, certo? E por fim, no final do depoimento dele, ele ainda afirma que com o passar do tempo, verdadeiramente ela deu e ainda deu tomate, só que a gente já tinha colocado na justiça. Então, senhores desembargadores, a gente vê que os fatos relatados na inicial, eles não condizem com aqueles relatados pelos próprios autores e não seu advogado quando dá audiência de instrução, quando dá oitiva pessoal dos autores, ou seja, eles alegam que faziam os usos de herbicidas, não sabiam a quantidade nem a técnica que eles utilizavam, eles simplesmente compravam os herbicidas que eles mesmos manejavam e utilizavam no seu plantio de lavoura sem especificar a quantidade ou até mesmo a qualidade, não sabiam sequer os herbicidas que eles utilizavam, eles dizem na inicial que todo o seu plantio morreu, todas as duas linhas de tomate morreram e na audiência de instrução, eles dizem que até alguns pés morreram, que até deu fruto, mas não sabem dizer quanto que deu ou como que deu, certo? Então, a gente verifica, extrai-se da audiência de instrução do depoimento dos autores que a presente demanda é tão somente uma tentativa de levar esse judiciário ao erro e oferir uma quantia que não lhe é devida, certo? Isso porque a parte autora instrui tão somente com a sua inicial quanto a fotografia de alguns frutos que realmente estão luxos, mas não destruído em sua plenitude, em sua integralidade. Isso porque se realmente houvesse o erro de aplicação, se o avião tivesse realmente passado em voo rasante sobre a plantação de tomate e ali despejado de forma errônea as herbicidas que seriam utilizadas na plantação do réu orapelante é de fato que a plantação de tomate por ser sensível estaria de todo destruída e não teriam dado alguns frutos, alguns pés deram, conforme relatado pelo próprio autor orapelado, certo? Então, excelência, não há nenhum nexo causal entre a conduta do réu orapelante com o fato ocorrido, uma vez que, conforme já dito, se houvesse sido pulverizado de forma errônea aqueles herbicidas que seriam ministrados pelo réu na lavoura do autor, essa lavoura não renderia nenhum fruto, um fruto sequer. de forma adversa do ocorrido, já que, conforme o próprio autor apelado relata, quando do seu depoimento, alguns pés deram, só que eles já tinham colocado na justiça, ou seja, a presente apelação, ela deve sim ser provida reformando, uma vez que a presente demanda é tão somente uma tentativa leviana, desculpa a palavra, de levar esse douto poder judiciário, essa douta sexta câmara civil ao erro, erro. E por fim, excelências, eu só queria fazer um pequeno registro, tudo bem que vai ser em sede de liquidação de sentença, mas eu queria fazer somente um registro dos valores pretendidos pelos demandantes. Eles alegam aqui que em duas linhas de tomate, ou seja, em uma área menor do que meio hectare, eles teriam proveito de duas mil caixas de tomate. Agora, imagine só, se eu tenho uma área de meio hectare, a qual na região gira em torno, não sei o hectare, mas oito, dez mil reais, eu consigo uma lavoura de sessenta e cinco dias, que o tomate, a lavoura é curta, de dois mil tomates, oferindo aproximadamente duzentos mil reais, eu acho que a gente estaria aqui diante da atividade econômica de maior lucratividade do país, porque imagine só essa eventual lavoura de tomate em larga escala nesses valores que o autor pretende ter, certo? Então, uma vez que não há demonstração do elo etimológico entre a conduta do autor e o fato ocorrido, como não há comprovação de que a aeronave que supostamente pulverizou a lavoura de tomate foi a aeronave utilizada pelo autor, uma vez que diversos produtores da região utilizam esse meio de pulverização, uma vez que a própria parte autora diz que utiliza sim herbicidas, venenos, em sua lavoura para conter as pragas, não sabendo quantificar, precisar a quantidade e ou a especificidade da herbicida, uma vez que em seu próprio depoimento pessoal ela afirma que foram colhidos os tomates, alguns, alguns pés não morreram, corroborando com as únicas fotos de alguns tutos murchos e não do plantio inteiro anexado aos autos, eu peço vênia e rogo para pedir o provimento do presente de recursos de apelação de forma a informar a sentença proferida em primeiro grau. É a solicitação, seu presidente, agradeço a palavra e a honra em debutar perante esse egrégio tribunal. Muito obrigado, doutor Paulo Coutinho. É o seguinte, esse fato foi até divulgado na imprensa, eu lembro que realmente esse fato, eu cheguei a ouvir esse comentário de que realmente esses aviões de lançamento de herbicida tinham prejudicado essa comunidade por lá. Com referência, eu estou aqui, no caso, negando o provimento a esse recurso, por quê? Porque o fato, como disse o doutor Paulo, deverá, em fase de liquidação, ser levantado realmente o valor real. Eu também concordo que 200 mil é um valor que não retrata a situação, é muito elevado para o caso. Mas esse valor, na verdade, o juiz disse aqui que o dano de lucros cessantes será apurado em liquidação. Quando, então, essas provas serão todas discutidas, são dois processos que vão acontecer, tem esse aqui e vai ter um novo processo que vai apurar esse valor. Então, nessa hora, eu acho que o doutor Paulo deverá justamente se manifestar para trazer, comprovar que essas duas linhas de tomate, inclusive, ver se o valor, se isso seria o correspondente a 200 caixas de tomate, 200 mil caixas, se essas duas linhas renderiam 2 mil caixas. Saindo lá na liquidação é que deve-se ver. E se essas caixas seriam vendidas na época a 100 reais, realmente, como ele diz, o que daria 200 mil reais. Esse valor está bem dito aqui pelo juiz que será apurado em liquidação quando todas as provas serão colhidas. Por isso que eu estou mantendo a decisão do juiz e lá na época será apreciada essa situação toda. É assim que eu estou votando, nesse sentido. mantendo o dano moral de 12 mil e no resto será apurado em liquidação. Desembargador Douglas, entendeu? Entendi, sim. Eu concordo com o relator. O desembargador... Eu, presidente, também vou acompanhar a vossa excelência, mas com essas ressalvas aí sobre o que eu achei esse valor absurdo. e eu estou um pouco preocupado devido a inúmeras ações que estão chegando aqui com relação a essa matéria de pulverização, herbicida. Eu mesmo tenho outro processo aqui, já julguei na semana passada outro. Mas essa plantação de tomate também não, nada. Não, não. É outra plantação. Outra situação. Mas vou acompanhar a vossa excelência também. Então, por votação, o Nani foi negado para avivar o recurso nos tempos do voto do relator. Obrigado, apagadores. Desejo às suas excelências uma ótima manhã de julgamentos e, mais uma vez, registrar o prazer em debutar aqui perante esse agrado tribunal. Fiquem com Deus e Nossa Senhora os proteja. Amém. Amém. Próximo processo da pauta do pedido de sustentação é o sexto processo que é a apelação de números 48 e 44 traço 49 de 2014. Aqui o apelante é SC2 Maranhão que é a Saca Alvalcante. Está escrito neste caso para manifestar-se pelo apelante o doutor José Luiz. E a apelada é Patrícia Saldânia Cunha que também está escrito para manifestar-se a doutora Cássia Helena. Relator, sou eu que vou fazer o seguinte relatório para que o demais... Inclusive, o processo já está no sistema, mas aqui é o seguinte. Trata-se de uma apelação interposta pela Saca Alvalcante contra a sentença proferida pelo juiz da Sétima Varacívia da Capital, que na ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Patrícia Cunha, julgou procedente o pedido inicial nos moldes do artigo 487 do Código. A autora alega na inicial que celebrou com a recorrente contrato de cessão de direito de uso no valor de R$ 73 mil, o qual não fora integralmente quitado, já que só pagou o valor inicial de R$ 11 mil a título de entrada e o saldo de R$ 63 mil, que seria pago em 14 parcelas, não foi feito. A duz que pagou o valor somente da entrada, porém, observou que as obras do shopping estavam em atraso e que, devido a isso, poderia incorrer em prejuízo, pois não estaria pronta conforme o cronograma no prazo estipulado. A alega que entrou em contato com a administração do shopping e desistiria do negócio, pois não teria condições financeiras de arcar com os custos e, havendo a possibilidade, depois de inaugurado o shopping, retornar os investimentos aplicados. Mesmo assim, teve o seu nome levado a protesto pelo shopping. Quer dizer, ela fez um contrato de R$ 73 mil, pagou R$ 11 mil e, como não pagou as demais parcelas, o shopping levou o nome dela a protesto. após a análise do corpo provatório, o juiz de primeiro grau decidiu no seguinte ter, ante o exposto julgo parcialmente procedente para condenar o shopping a devolver à parte autora 90% dos valores pagos em razão do negócio, discutido com juros de correção e condenou ainda em custos e honorários o shopping. Em apurada a síntese e em suas razões recursais, aduz a apelante, que é o shopping. Houve uma revelia e está dizendo que é inaplicável essa revelia. a encontrar razões requerem a parte apelada vem requerendo o desprovimento desse recurso. o Ministério Público deixou de opinar, mantido o parecer somente pelo conhecimento do doutor. De acordo, presidente. Muito bem. Estou vendo aqui que estão escritas as duas partes para manifestar-se, por isso, eu concedo a palavra pelo prazo do Regimental ao advogado da parte apelante, no caso, da Saca Valcante. Com a palavra. Bom dia. Excelente, sou o desmarcador presidente Luiz Gonzaga, excelente, sou o desmarcador José Jorge, excelente, sou o desembargador Douglas, excelente, sou membro que represento o Ministério Público. Meu nome é José Luiz Gama, OABMA 7340, peço palavra em nome da SC2, parte apelante. O presente caso, como muito bem relatado pelo excelente senhor desembargador relatou, trata-se de uma rescisão contratual de um feito por duas partes, onde a parte apelada contratou a SC2 a um aluguel de uma sala comercial, de uma loja, para iniciar um programa lá no shopping. Passado um período contratual, a parte não quis mais levar à frente o seu empreendimento e acabou dentro desse contrato pagando somente R$ 11 mil e as demais parcelas que seriam pagas em 14 vezes não foram pagas. as duas partes num livre pacto civil, num princípio de autonomia da vontade, assinaram o termo de rescisão contratual dando livre, plena e restrita quitação de qualquer valor a receber ou dano. Esse contrato livremente pactuado foi levado a efeito e questionado judicialmente para receber de volta. Após a instrução processual o juiz julgou em procedente boa parte dos pedidos da parte apelada, mas por fim ainda determinou a devolução de 90% dos valores, que se levarmos em consideração aqueles distratos comerciais de apartamentos feitos na planta ou distratos comerciais de determinados empreendimentos, tudo bem, realmente de fato tem que se devolver aqueles 90%, mas no presente caso não se aplica isso porque as partes elas livremente pactuaram o destrato entre elas e resolveram não devolver esse valor livremente, então não existe uma nulidade, não existe uma abusividade, existe uma desistência de levar a cabo seu empreendimento dentro do shopping, o shopping acatou a inadimplência das outras 14 parcelas e assinou a rescisão contratual, basicamente no mérito é a apelação para poder reformar essa parte da sentença dando improcedente também essa devolução dos valores à parte apelada e num primeiro ponto nós alegamos uma preliminar que foi a decretação da revelia que não é bem uma nulidade da sentença em relação à decretação da revelia porque o outro escritório que acompanhava o processo de fato não apresentou a defesa no prazo devido mas só que temos que levar em consideração que a revelia ao ser decretada ela tem um efeito e às vezes juridicamente falando os efeitos da revelia não podem ser dados na sua plenitude que é o reconhecimento dos fatos reconhecimento do direito da parte autora quando os fatos alegados na petição inicial não são verossímiles em relação ao que foi de fato ocorrido então com a análise documental com a análise do que foi posto no processo o efeito prático da revelia não poderia ser dado pelo magistrado porque as partes não assinaram nenhum contrato abusivo nenhum contrato nulo nenhum contrato que pudesse gerar dano pelo contrário rescindiram respeitando o princípio da autonomia da vontade basicamente é isso muito obrigado silêncio ornão muito obrigado eu passo a palavra para a advogada da parte apelada pelo prazo regimental o que é que é o que é a a a a Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Cássia Helena Araújo Muniz Gonçalves, OAB 7954MA, e estou falando aqui pela apelada Patrícia Saldanha Cunha. Eu gostaria só de pedir para diminuir um pouquinho o ar, porque eu estou com muito frio. Estou congelada. Estou até tremendo de frio. Faz hora que eu estou ali. Essa roupinha até vai ajudar, tudo bem. Mas está muito frio. É? Está bem. Diminui um pouquinho enquanto ela fala isso. Um 26 bem... Obrigada. Bom, vou ser bem prática aqui. Aqui é uma apelação cível, interposta pela SC2 Maranhão Centro Comerciais. E a sentença foi proferida pelo juiz da 7ª Vara Cível de São Luiz, onde foi na ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada pela minha cliente Patrícia Saldanha Cunha. E os pedidos foram julgados procedentes, os moldes do artigo 487 do CPC. Como eu disse, foram julgados procedentes parcialmente, porque o juiz, abre aspas, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a apelante, no momento, a devolver 90% dos valores pagos pela apelada no negócio jurídico entabulado. Muito bem. A apelante em suas razões recursais arguiu preliminarmente a nulidade da sentença, por entender inexistente a revelia, no mérito, pediu o provimento do apelo, pois, segundo a sua ótica, não houve o inadimplemento contratual da sua parte, e, por fim, a inaplicabilidade do CDC. Eis que a relação jurídica seria regida pela Lei nº 8.245, de 1991. Bom, não obstante os argumentos lançados pela apelada, a cliente, na hora que eu defendo, pagou o valor de entrada, conforme negociado, e a apelante não cumpriu com o prazo de entrega de colocar no mercado financeiro esse imóvel, onde, com certeza, o que ela imaginou era que, no investimento, ela, com o negócio, também cumpriria com as demais parcelas desse contrato. Então, foi buscado, à época, o shopping, para negociar esses valores, essas parcelas devidas, e nessa entabulação desse tempo, o próprio shopping não levou nada em consideração e ainda colocou, negativou o nome da senhora Patrícia, minha cliente. causou diversos prejuízos financeiros. Foi um, de 2010 à época do ajuizamento, 2014, foi uma série de sofrimentos até esse destrato, tentando receber de direito os valores de entrada, como prevê o próprio CPC. Muito bem. Antes de adentrar o método, é bom destacar que a contestação apresentada pela SC2 foi intempestiva, porque eles estavam, foram revés, citados, mas foram revés. Essa troca de escritório não nos diz respeito, é uma questão já de negócio entre as partes. Mesmo sendo, ele estando revéu, ele entra no processo, no estado que está, mas os efeitos processuais disso, nós não podemos afastar. No caso concreto, o juízo de origem bem fundamentou a sentença, é uma sentença bem longa, e o entendimento foi no sentido de dar provimento à parte autora quanto do requerimento da evolução de seus valores. E no mérito, vamos pontuar que a apelante está sustentando ainda a existência de relação de consumo. do contrato em questão, só que eu tenho a suscitar que, apesar de, mesmo ele suscitando isso, nós temos a lei civil, que rege esses contratos, e pontua muito bem no 476 a situação. De outro modo, tem a boa fé objetiva, esquentou, né? Tem a boa fé objetiva que aplicava todos os contratos celebrados no ordenamento jurídico pátrio e evidenciam que a apelante colocou à disposição no mercado empreendimento que sabia não poder cumprir quando seus contratos. e tudo isso também vem pontuado na norma civil, no 422, que pode ser, inclusive, sendo norte para os julgadores. Por fim, quero finalizar aqui, excelências, que o caso concreto também vem disposto na súmula 543 do STJ, que trata que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, que eu vou pôr o óculos para ver, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador e, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor construtor, ou, parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Pelo exposto, eu peço que seja mantida a sentença em todos os seus termos. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Doutora, é o seguinte, a senhora já era advogada dessa parte no início desse processo, quando houve esse distrato? Não, fui advogada... Depois, já, para ajuizar. Sim, senhor. O que nota-se aqui é que a parte no caso recorrente, trouxe um contrato onde realmente as partes, autora e Ré, livremente pactuaram. Na época foi tirado o nome do protesto, porque fizeram um acordo de livre e espontânea vontade, como está dito aqui. Eles desfizeram o contrato, cada um ficando, quitaram. É, tudo... E aí, depois, a senhora, não sei se foi a senhora, entrou com essa ação de uma coisa que já foi acordada. Sim, muito bem analisado pelos dias de base, se o senhor olhar a sentença, porque eu só resumi para o senhor, foi muito bem analisado, porque, de forma abusiva, essa cliente, para ter o nome fora dos... ser negativada, foi obrigada a assinar isso aí sem assistência jurídica. que se manifestou. Então, por tudo isso, é que eu estou conhecendo desse recurso e dando provimento para julgar improcedente essa ação e, no caso, dando provimento ao recurso diante do que já foi provado nos autos. Assim que eu estou votando, está vendo, desembarcador, já estou... Eu já li o voto, vossa excelência, senhor presidente, estou acompanhando também, porque... O desembargador Douglas... ...que houve o destrato, o Livre não tem vontade de... O acordo entre as partes não tem mais o que discutir nesse processo, né? Por isso que eu estou dando provimento ao recurso para julgar improcedente a ação. Diz o embargador Douglas, por favor. Eu acompanho o relator também. Em votação unânime foi dado provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. O próximo processo do pedido de preferência dos senhores advogados... É o décimo terceiro da pauta da relatoria do desembargador José Jorge. E é o processo de número. Apelação 0809047-45-2019. Apelante Maria da Conceição Bezerra Maciel. Apelado Marfres Seguros S.A. Aparecer é só pelo conhecimento. De acordo, presidente. O desembargador José Jorge está com a palavra diante desse parecer. O processo do embargador Douglas foi adiado, foi não, o dois? Retirado. Foi retirado, né? Foi retirado. Está certo. Haverá sustentação por parte da apelante, né? Isso. Obrigada. É tratado de apelação civil interposta por Maria da Conceição Bezerra Maciel contra a sentença prolatada pelo juízo da décimeira vara civil da Comarca São Luís, que no saldo da ação de busca e apreensão ajuizada por Marfres Seguros Gerais S.A., julgou procedentes pedidos formulados na inicial. Em apurada síntese nas razões do índice, tal apelante alega a questão de ordem pública, no que tange a suposta ausência de requisito essencial da ação, qual seja, comprovação da mora, pois, segundo o argumento, a notificação não seria válida, porque a assinatura não corresponde à assinatura da recorrente. A dúzia é que a notificação está inlegível e contém a assinatura com nome incompleto e no documento de identificação de terceira pessoa desconhecida, sendo documento simulado e que não foi entregue no endereço da apelante. Por fim, é que é o julgamento do recurso que seja dado provimento para anular a sentença distinguindo o feito, tendo em vista o defeito da representação, assim como o defeito da notificação. contra as razões apresentadas em parecer à procuradoria, mas se fosse pelo julgamento do mérito sem opinar sobre o mesmo. É o relatório. Por não. Então, eu considero a palavra de advogada da parte recorrente, por favor. Bom dia, excelência. No caso regimental. Gostaria de cumprimentar a todos. Sou a Luciana Blasher de Uxaldanha, OAB 9060A. Estou pela apelante, senhora Maria da Conceição Bezerra Maciel contra Mafra e Seguros Gerais S.A. Como muito bem relatado pelo nobre relator, desembarcador José Jorge, trata-se de um processo de busca e apreensão no qual a hora apelante fura revel. Conforme esclarecemos na apelação, o revel, ele entra nos autos do modo que o processo se encontra. Bom, fomos contratados após a prolação da sentença, que ocorreu um mês após a juntada do mandado pelo oficial. Pois bem, após a sentença, nos manifestamos através de embargos, já que a mesma não havia sido publicada ainda. no entanto, não foram analisados os argumentos ali apresentados e assim apresentou-se a presente apelação no sentido de demonstrar que houve então questões de ordem pública não analisadas em sentença. Em primeiro lugar, a hora apelante, ela fez o seu contrato com o consórcio Volkswagen. Quem executou a busca e apreensão foram a Pafre Seguros. Aí está o primeiro erro. a apelante nunca fora notificada da sessão de direitos ocorrida entre MAFRE ou melhor, entre consórcio Volkswagen e MAFRE Seguros. Em segundo lugar, há essa outra questão de ordem pública que a mesma nunca fora notificada do ou melhor, nunca fora constituída e mora. Por quê? Porque como se percebe no recorte apresentado na apelação, a assinatura constante se trata meramente de aposição de um nome, não de uma assinatura da apelante. E se pode constatar isso pela divergência de numeração da documentação ali apresentada. Ou seja, trata-se de uma notificação simulada que somente foram feitas para estar entre o rol ou de documentos que devem ser apresentados perante a busca e apreensão. Então, essa questão é que se apela com o objetivo de que seja anulada a sentença para que retorne ao primeiro grau e possa, então, ser dada oportunidade de verdadeira instrução processual, de análise de todas as questões argumentadas pela hora apelante. e são questões de ordem pública, por essa razão, podem ser alagadas a qualquer momento no processo. Então, gostaríamos de enfatizar essas questões. De fato, a hora apelante fez diversos pagamentos, mas incorreu, sim, em atrasos que não justificariam uma busca, e sim um novo acordo de reparcelamento, para que a mesma não perdesse todos esses valores já apresentados à consórcio Volkswagen. Enquanto isso, Mafra e Seguros vêm no processo e requer uma busca de um bem que a apelante havia contratado com o terceiro. Então, por essa razão, questiona-se também a questão de ordem pública da ilegitimidade de Mafra e Seguros para apreender o veículo. Então, diante dessas questões alegadas, há, inclusive, o defeito de representação, que, conforme se pode perceber, na data de protocolo da inicial de busca, a procuração pública de Mafra e Seguros estava, inclusive, vencida. Então, diante de todas essas falhas, questões todas de ordem pública, se requer o provimento da presente apelação para anular a sentença, bem como a liminar deferida nos autos de primeiro grau, para que retorne, então, ao status coante e possibilite toda a instrução processual, que, ao final, se verificará que será improcedente. agradeço a atenção e aguardo o voto. Muito bem, muito obrigado. Uma palavra ao Dício Embargado Sérgio. Presidente, as pessoas que adquirem veículos ou mesmo imóveis com base no decreto 911, têm que ter consciência de que esse decreto, apesar de ser muito rígido, mas é lei, lei, que está em vigor. Ele diz que nessas ações de busca e apreensão, para se caracterizar a mora, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com a vida e recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido à vida seja do próprio destinatário. É bem claro, realmente. Eu sou muito contra esse decreto, mas a gente tem que seguir o que é lei mesmo. Infelizmente, ele é muito pesado. Então, a pessoa tem que ter cuidado na hora que for. No tempo que podia pagar até o atrasado somente, até que era mais ou menos. Então, eu fico sensibilizado com a situação da apelante, mas eu não vejo como aqui atender a esses pedidos. De modo que eu estou negando provimento ao recurso, resumindo assim o voto. É assim mesmo, doutora, a senhora sabe disso, o negócio é complicado, esse decreto é pesado demais. E eu estou acompanhando o relator nesse ponto também. desembargador, Douglas, por favor. Eu também concordo com o relator. Acompanhe. Então, por votação, o nome foi negado o procedimento ao recurso do sistema do relator. Muito obrigado, doutora. O próximo processo é o 14º da pauta, que é o pedido de preferência da doutora Vitória Jerônimo Cunha, que é a apelação de número 080-09-78-53-2021 aqui o apelante é Francisco Pereira da Costa e o apelado é Márcio de Seguros. Opa, o apelado é Banco Itaú, consignado, e falará em nome do banco a doutora Vitória. Certo? Ela fala sustentação. O relator pareceu só pelo conhecimento sem interesse quanto ao médico. Apresentada pela ação interposta por Francisco Pereira da Costa em fase da sentença profita de prejuízo da direita da Vara Única com marca de Matões, que no saldo da ação declaratória de essência de débito por aposta de favor do Banco Itaú, ora apelado, julgou improcedentes pedidos contidos no exordial. Alega apelante que a sentença de base merece ser reformada absolutamente que o contrato juntado pelo banco requerido defraudulento. O gente da conhecimento desse conto de seus proventos, desse conto de seus claramente devidos, como comprovado nos autos, novamente esclarecidos aqui. A dúvida ainda que é construção de alimento colacionado, necessário se faz a reforma da decisão recorrida para que o banco recorrido, condenado ao pagamento da anunização pelo dano moral sofrido pelo autor, além de visar punir e reprovar o ato ilegal daquele que vem sendo praticado de forma reiterada, que é o provimento do apelo para que os pedidos sejam julgados procedentes. A Procuradoria Geral se manifestou pelo julgamento presente de recursos com o conhecimento do seu médico sobre o qual deixa de opinar. É o relatório. Está bem. Uma palavra para a advogada do banco, doutora Vitória, por favor. Bom dia a todos, meus cumprimentos a toda a sexta Câmara Civil, aos servidores e aos advogados aqui presentes. Em síntese, o autor, o apelante, ele alega não reconhecer o contrato de empréstimo consignado. Após a instrução do feito, o pleito autoral foi julgado em procedente, entendendo o magistrado que o contrato foi lícito e que o apelado logrou êxito em demonstrar a existência de vínculo contratual, condenando o apelante em litigância de má fé. Inicialmente, ressalto que, pelo autor ser analfabeto, o banco lhe cumpriu todos os requisitos legais, com a assinatura a roubo e a substição de duas testemunhas. Além disso, o autor não é uma pessoa incapaz para realizar os atos da vida civil, tendo plena consciência da contratação do empréstimo, em que, pese as alegações do autor e seu recurso, o banco lhe trouxe aos autos o contrato do empréstimo, observando todos os requisitos anteriormente citados, celebrado em novembro de 2013, mediante desconto em benefício previdenciário, havendo, posteriormente, uma renegociação desse empréstimo. O banco, ele trouxe também o comprovante de transferência do valor do empréstimo por meio de TED, em conta de titularidade do autor. Deste modo, requer que seja afastado o período de indenização em danos morais em razão da inocorrência de danos efetivos e indenizáveis e pela insuficiente demonstração da repercussão moralmente prejudicial dos fatos. Doutora Vitória, a senhora está falando pelo banco, não é isso? Sim, estou falando pelo banco. Nesses casos aqui, nós já temos uma jurisprudência consolidada, até para poupá-la de continuar a apresentação, que eu esqueci de mencionar aqui dos meus colegas, que hoje eu estou dando parcial provimento para excluir apenas a litigância de uma festa que nós temos julgados aqui nessa câncer. Entendeu? Então, acho que vai satisfazer a vossa excelência. Não é isso? Vai sim. Muito obrigada. De nada, doutora Vitória. Eu também estou de acordo nesse sentido. Eu disse, embarrador Douglas. Eu também estou de acordo. Está bem. Então, a proposta unânime foi dada parcial provimento apenas para retirar a litigância de má-fé no esquema do voto do relator. Muito obrigado, doutora Vitória. Muito obrigado. Próximo processo de pedido de sustentação é o 12º da pauta, que é a apelação de número 080-02-53-83-2021. Aqui, nesse caso, o apelante é Geraldo Ribeiro II. O apelado é Serasa, C.A., e está escrito para manifestar a advogada da Serasa, doutora Gisele Cantanieri. Parte apelada. O relator é o desembaro do José Jorge, e o parecer é apenas pelo conhecimento. Doutora Gisele Cantanieri está ali na... Advogada do... Gisete. Gisete Cantanieri. Bom dia. Gisete, né, embargador Gonzaga. Doutora Gisete, é um prazer. Eu também, do mesmo modo, nós costumamos aqui, quando o recurso é favorável a quem quer sustentar, nós costumamos abreviá-lo. Entendeu? Como a senhora vai falar? Pelo... Apelado? Ela vai falar pelo apelado, que seria... Pelo apelado, é, senhor. E como eu estou desprovendo o recurso, aí, se a senhora quiser se manifestar depois, eu acredito que vai satisfazer aqui a sua pretensão, né? Como eu estou dizendo aqui, a ação declaratória na existência de débil, analisatória e inlegitimidade passiva da Serasa. Reconhecida, manutenção da sentença de extinção, apelo desprovido. A Serasa atua como mera arquivista do cadastro, mantido no nome da parte autora. Portanto, é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda. É assim que eu estou votando. Eu também estou acompanhando nesse sentido, dizem mais ao Douglas. Acompanho plenamente. Muito bem, muito obrigado, desbordador. Muito obrigado, doutora Gizete. Obrigada a vocês, tá? Tenham um bom dia, excelentes, a todos os advogados presentes. Tenham um bom dia. Bom dia. Bom dia. Esses eram os pedidos de sustentação oral. Então, nós vamos voltar à pauta normal. E o primeiro é o processo de apelação de número 0554-95-2015. Aqui, o primeiro apelante é Bradesco, Vida e Previdência. O segundo apelante é Raimundo Lourenço Ferreira. E eles são os apelados. Esse processo foi adiado o julgamento da pida de vista do desembargador José Jorge após o voto do desembargador Luiz Gonzaga, que conheceu e negou o previmento do recurso acompanhado que foi pelo desembargador Douglas. O parecer já foi emitido, não tem pedido de sustentação, mas já foi sustentado. Então, eu concedo a palavra aqui ao desembargador José Jorge que pediu vista do processo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu serei bem breve aqui nesse caso. Eu examinei com muito cuidado as questões postas e vou me ater, especialmente o pedido de vista que foi em relação disso, a suposta tese de que esse valor do seguro seria rateado por 30 pessoas e é isso a afirmação feita pelo Bradesco de Previdência. E eu analisando os autos, já que eu concordei com todos os outros pontos, V. Exª, declinou no voto, e observei que na peça contestatória apenas foram acostados aos autos procurações sobre o exercimento e cópia de contratos sociais do Bradesco de Previdência e suas respectivas alterações. E quando a audiência conciliação foi juntada para a seguradora print de tela e documento visando comprovar o encerramento prematuro do contrato de seguro, mas nenhuma prova da existência de um grupo de 30 segurados no contrato em referência que foi apresentada. Assim, tem-se por indubitavelmente descumprido o dever da apresentação da prova da questão modificada na pretensão autoral pela parte ré nos termos do artigo do inciso 2 do inciso do artigo 373 do CPC. falha que ainda é asseverada em caso portanto trata-se de uma relação de consumo na qual tem-se como regra a inversão do ônus probatório em favor do consumidor. Eu verifiquei isso, senhor presidente, que realmente o voto da excelência está muito bem posto e eu não tenho nenhum motivo para discordar. Então, eu estou aqui concordando integralmente com o voto eminente relator no sentido de negar provimento a ambos os recursos. Muito bem. Então, o desembargador Douglas já votou e é nesse sentido que está o meu voto como relator pelo conhecimento e negando provimento a ambos os recursos. Então, é nesse sentido que é o voto. Foi acompanhado também pelo desembargador José Jó. Muito obrigado aos advogados que estavam aguardando o julgamento. Obrigado. Obrigado. O próximo processo da pauta é o sétimo da minha relatoria que é apelação de número 080-09-90-09-2019 aqui o apelante ao Ministério Público do Estado do Maranhão e apelado é Dóris de Fátima Ribeiro o Pirce. Aparecer nesse caso foi pelo provimento. De acordo, presidente. Está de acordo? Mesmo depois de ter visto o voto? Ah, o senhor não deu uma certa certa. É porque esse caso aqui é o seguinte, o juiz lá da comarca de Vitória do Mearim nos autos de uma ação de improbidade administrativa promovida pelo Ministério Público contra a prefeita Dóris rejeitou a petição inicial por ser inadequada à via eleita julgando o feito extinto sem resolução de mérito. Aqui é porque alega aqui, segundo a inicial, a prefeita contratou uma funcionária para servir de Zela de Gari na função de Gari lá do município. E como o Ministério Público entendeu que essa contratação foi feita sem concurso público, entrou com essa ação e o juiz então extinguiu esse processo lá no nascedor. E é sobre esse recurso que o Ministério Público aqui está se manifestando. E eu estou verificando conforme já o voto foi disponibilizado no sistema aos senhores desembargadores, que com a lei 14.230 de 2021, que revogou o dispositivo da lei anterior de número 8.429, ele já tirou até essa situação da punibilidade. Por isso é que eu estou ao final, com todo o respeito ao digníssimo procurador, conhecendo e negando provavelmente esse recurso, conforme já expus no voto detalhadamente que está disponibilizado. Não sei se o desembargador José Jorge... Não, senhor presidente, também vou acompanhar essas alterações da lei de improbidade, foram muito bem-vindas, porque tudo antigamente era causa de improbidade. E coisas que realmente não tem nem sentido você querer dizer que alguém contrata uma pessoa como o Garia, ajudando uma pobre trabalhadora do município, se houve dolo nessa conduta dela. Então, não havendo dolo, não pode haver sanção. Por isso que eu vou acompanhar o voto da excelência. Obrigado, desembargador Douglas. Eu acompanho também o relator. Muito obrigado. Então, por votação, o Nani foi negado por argumento ao recurso nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor. Agora, o próximo da pauta é o décimo da relatoria do desembargador José Jorge. que é a apelação de número 01-300-92-2014. O primeiro apelante é L. Deval Alves, Integração Rural, Comércio de Produtos Agropecuários Limitados. O advogado Felipe e o apelado é Valdomiro Gonçalves Figueiredo. Aparecer é só pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito. De acordo, presidente. O desembargador José Jorge, é o relator, com a palavra. Senhor presidente, eu vou aqui meter a emenda, estou dizendo, danos à lavoura vizinha por aplicação de agrotóxicos, prejuízos e materiais demonstrados, dever de indenizar, danos morais, efetiva comprovação, recursos desprovidos, recursos desprovidos, que ambos os apelos. Demonstrado nos autos que a provarização de herbicida afinalmente provocou prejuízo à lavoura do apelado, preenchido os requisitos caracterizadores da sociedade civil, relativamente aos danos materiais alegados, restando devidamente comprovado sua ocorrência, bem como sua extensão correta à condenação dos réus ou apelantes, organização por danos emergentes. Demonstrado da perda lavoura, devido ao conhecimento dos danos morais, ocasionado sendo arbitrado o valor de 5 mil como ressarcimento. O voto é nesse sentido. Essa plantação também era de tomate? Não, não. Era outra. Então, eu estou acompanhando o V. Excelência e o desembargador Douglas. Estou acompanhando também. A votação não foi negada para o movimento do recurso no sistema do voto do relator. Resta ainda o processo 15º da pauta. É a apelação de número 80-63-91-60-2021. Aqui, o apelante é o Banco PAN e o apelado é a Maria Raimunda do Carmo Souza. O parecer é pelo parcial provimento. De acordo, presidente. E o relator é o desembargador José Jorge com a palavra. Sr. presidente, estou na mesma linha do parecer pelo parcial provimento do recurso apenas para reduzir o dano moral de R$ 10 mil para R$ 13 mil. Ah, então, entendi. Aqueles casos já de preste consignado, eu também estou acompanhando e o desembargador Douglas. Também acompanho. muito bem. Esse foi o último processo a ser julgado por esta sexta Câmara Silva, no dia de hoje, 15 de junho de 2023. Então, eu pergunto aos senhores componentes da Câmara se tem alguma outra manifestação. Presidente, só uma dúvida com relação a... Nós vamos ter uma outra extraordinária no dia 20, não é? É uma terça-feira, dia 20. Na próxima terça-feira. Na próxima terça, não é? É por videoconferência. Por videoconferência, não é? Perfeitamente, senhor presidente. E a normal é na quinta-feira que a gente, se Deus quiser, estará aqui presente, certo? Se Deus quiser. Está bem. Então, sendo esses os processos a serem julgados, pergunto ao doutor Eduardo se tem alguma coisa a manifestar. Não, desembargador. Muito bem. Eu desejo a todos um bom dia, uma boa fim de semana, uma festa junina boa para todos. Muito obrigado. E até a próxima. Obrigado, presidente. Uma boa para todos. Uma boa. Obrigado. Obrigado.